em pista de areia pesada, a tensão foi dada a partida para o primeiro par, não pegou muito bem o Justin Now e também o Plateiro. A largada foi perfeita para a KD Fitts, número 1, que é a Jato, tirou um corpo, dois, três, quatro corpos de vantagem para Chris Ronaldo correndo em segundo, terceiro colocado é o Just Key, quarta posição para a Voice of Reason, em quinto, Gessuivi, depois Justin Now e há vários corpos em último, o favorito, o Plateiro. Iniciam o contorno da grande curva com o KD Fitts na liderança, ele tem três corpos de vantagem, para a Just Key, passando para a segunda, em terceiro ficou o Chris Ronaldo, quarta posição para a Voice of Reason, depois em quinto vai melhorando o Justin Now, sobrou para a sexta, Gessuivi até o último Plateiro. 600 metros para o vencedor, de arminho azul, KD Fitts lidera, passando para a segunda, Just Key. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 500 metros do vencedor deste primeiro páreo. A ponta ainda é do KD Fitts, mas muito atacado pelo Just Key. A centro de pista em terceiro vai o Chris Ronaldo, altura dos últimos 300, segue na frente o KD Fitts, com um corpo de vantagem para a Just Key em segundo, aqui aberto começa a evoluir o Voice of Reason, trazendo mais aberto o Gessuivi. Altura dos últimos 200, agora soltou-se na frente novamente o KD Fitts, vem com dois corpos e três, três agora de vantagem para a Just Key em segundo. A terceira posição é do Gessuivi, quarto posto para a Justin Now, cruza o disco final. Depois, Voice of Reason, Chris Ronaldo, passando em último, agora o grande favorito, Platero, aparentemente sentindo alguma coisa. Vitória firme do KD Fitts, número um. Vitória de ponta a ponta para KD Fitts, número um. Aprendiz Marcelo Souza estava esperto na partida, já fugiu com seu conduzido logo após o pulo, e assim se manteve até o disco. Segunda colocação, sempre confirmador, Just Key, número dois. Terceiro, posto Gessuivi, número três. Em quarto, Justin Now, número sete, que não teve um bom larga, completou o placar.